Me diz onde cê guardou suas imperfeições Porque tudo que eu vejo em você Faz o dia amanhecer melhor Faz o coração bater, bater Eu te procurei por tanto tempo Tô te espero, um dia chega ao fim O mar até parece ser pequeno Se comparar com o amor dentro de mim Deixa o amanhã pra amanhã e me beija agora Que a vida é questão de momento Não demora Deixa o amanhã pra amanhã e me beija agora Você é o acontecimento mais lindo da minha história Deixa o amanhã pra amanhã Deixa o amanhã pra amanhã Deixa o amanhã pra amanhã e me beija agora Ai, que lindo! E aí 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 E aí